Fala rapaziada, vídeo novo se iniciando, é o seguinte mano, quando o Toguro fala, o Toguro cumpre, olha o MC Watch aí, cadê, pai? Esse clipão vai sair ou não vai? É isso aí rapaziada, era pra sair o clipão hoje, olha nós, se não arrumou as moé, tamo sem moé, tamo com o robozão, tamo com as motocas, tamo com o funk, cadê as moé, arruma as moé pra nós, olha quem tá com nós aí também. Fala rapaziada, pesado cara, é da hora, só pela história aí, pelo esforço aí, a música, aquele jeito. Não é pra nós que consegue desarrumar? Desenrolar pra nós? Pai, pegar as minas da quebrada, pai, que nem antigamente, se as minas gostam usando aí, tá com nada não. Tá com nada aí, mandou a letra também, pai, pegar as minas da quebrada que fortaleceu, você não tinha nada, seus filhos, é isso mesmo? Então é isso aí rapaziada, vai gravar um, vai iniciar um processo pra chamar a galera, logo ou menos, sem videozão, que pesado. Rapaziada tá junto aí com os irmãos também, né? Tá quebrado. Antes que fala, não é irmão ou irmão, é irmão dele, né pai, se não os caras falam aí, irmão, os caras tá falando com os irmãos, irmão de consideração aí. É isso aí galera, acompanha esse making of aí, porque depois vai vir vídeo pesado, viu Matheus? Pode postar esse vídeo, pega alguns trechinhos que vai, logo ou menos, põe um trechinho da música e é nóis. O sonho é comprar uma casa, né? Estourar no funk. Esse é o sonho. E vou passar na sua rua, pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca. E de XJ vou passar, vou passar na sua rua, pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca. Tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje o meu shape virou atração, isso é... Vai meter o shape, pai? Olha o meu shape já, como tá. Mostra aí, quero ver quem tem mais shape aí. Vocês participaram do clipão aí, qual é? É isso aí, pai. Chega aí, mano. Os dois aí, rapaziada. Cadê? Cadê? Abre aqui. Tá morto. Mano, eu acho que... Tem tudo pra somar, pai, é... Oportunidade não é por like. A hora que eu vi o seu brilho no horário que você falou aqui, mano, eu tenho um sonho. Acho que todo... Quem sou eu pra fechar um sonho, né, mano? Acho que se o mundo fosse mais aberto a ajudar as pessoas a conseguir os sonhos, mano, o mundo seria melhor, tá ligado? Puta, eu tenho o sonho de comprar um chiclete. Você vai lá, tem condição de comprar um chiclete, vai lá e dá um chiclete. Porra, eu quero ser um... Quero viver do funk pra ajudar minha família pra comprar uma casa. Pra minha família. Quem sou eu pra fechar o sonho do moleque? Se fosse outro, fala, não, mano, sou mesmo, vai lá. Não, mano, eu tenho oportunidade, nós temos visibilidade e vamos ajudar, rapaziada. Não é porque o cara é do funk que eu não vou ajudar. Eu curto funk, mano, curto eletrônica, sou do rolê. Olha onde eu moro aí, rapaziada. Curte funk ou não curte? Eu curto, hein? Mas fala aí, o barulho da hornet é o que na vida de vocês? É lógico, é meu sonho. Aí, mano, eu nasci assim, mano, vendo a hornet dos outros. É, pai. Entendeu? Aí, deixa eu cortar, deixa eu cortar a bola, lá, lá, lá. Não, mano, não é ostentação. A questão não é ostentar, mano. Ai, 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 olha lá, olha lá. Isso aí é ostentação, pai? Motivação, pai. Então, mano, quem sou eu pra fechar uma porta, mano? Ô, brinquedo, na sua vida aí, os caras abrem porta ou fecham? Foda, né, pai? Se o mundo fosse mais aberto... Quando você passa a dar um passo, é pior ainda. Você passa vários caras que queimam nós. O bagulho é uma boa cortação do caralho, mas é... O bagulho é ter a mente de campeão, parça. É você deixar os problemas de lado, que nem eu, muitas vezes, eu colava aqui. Falei vários problemas, já... Trazia os problemas com ele. Muitas vezes você jogava o brinquedo, ao invés de falar, pô, tô gurmudo o cara, não. Você já paulado o brinquedo, mas ele tava passando por uma situação difícil. Mas vai mudando, parça, então, o bagulho é você deixar os problemas de lado, parça. Mas a questão é, tem o funk, tem o cantor e as motos. Será que tem? Chega aí, rapaziada. Chega aí. A nova tocando, pai. É sua? Puta, a mais gostosa. Essa aí tá estourada, parça. Essa rosa é um sucesso, pai. Olha o caninho dela. Nossa, da hora, mano. Muito bonita, mano. Você vira um empreendedor do funk, monta o canal aí, mano. Editor tem. Bobozão tem. Motocas tem. Quebrada tem, mano. Cantora... Tá aí. Então, mano, eu ajudei você, se você tiver a oportunidade de ajudar mais pessoas, aí... Cresce, mano. Tenho vontade. A galera discrimina muito o funk, né, mano. Mas tem que ver o que tem atrás do funk. Você vai gravar a quebrada dele, a casa dele. Tem que ver o que tem. Nem existe o funk, mano. O moleque trabalhava lá na Santa Ifigena. Como que é o nome? É Puxador, que chama, pai? Puxador. É, se trampa lá também, né, mano. Vendendo uns produtinhos, né? Desbloqueador, celular. Pra quem não sabe, onde o Toguro apareceu? Foi na onde que... Faz oração de quarta-feira. Toda quarta-feira faz oração lá. 11 horas da manhã. E aí sempre pedia pra Deus, né? É... Eu sempre pedia pra Deus, mano, pra iluminar o meu caminho, iluminar o meu amigo. Hein, Togli? O bagulho que você apareceu assim, lá na... Você apareceu lá na esquina, sabe? É onde nós fazemos oração, sabe? E sempre pedia lá pra Deus pra... Pra acontecer, dar uma oportunidade. Isso aí é louco, velho. Ainda mal começou, nem saiu o clipão, mano. Eu tô buscando muito, tá ligado? Deus, só não esquece dele, pai. Esquece dele, pai. Obrigado, Deus. Todo lugar que eu chego, eu cheguei aqui e falei obrigado por me estar pisando aqui e tudo, parceiro. Porque ele é o cara, velho. Se não é ele, pão. Se não é ele, não é... Você deu um salve, falei, vou colar, né, pai? Dependendo da hora que eu acordar, vou colar, você é louco. Mas eu era que nem vocês, velho. Essa é uma oportunidade, né? Que eu tô dando pro MC Watch. Decidiu o MC Watch mesmo? MC Watch. MC Watch. E MC Neném. MC Neném, né? Às vezes a gente dá credibilidade só pro MC Watch, mas a música é em dois, é isso mesmo? E você não esqueceu do irmão, né, pai? Não, não. Porque nós falamos... Faz dez anos que eu conheci ele. Em que que tu grupou? Quarto Mano, falei não? A música dele, não fazia assim, né? Tipo, é que eu não sabia que eles tinham feito a música sozinhos, né? Eu pensei, mano, vamos dar foco em você. Em nenhum momento ele desistiu do DNA aí, pai. É isso mesmo. Quero aqui essa amizade que vocês têm aqui, mano. É de agora e quando o sucesso também. Porque muita gente inicia o trabalho, começa o sucesso, cada um quer dinheiro do outro, mano. Trampa aqui não é dinheiro, mano. É levar o trabalho do menino aí pra outro patamar. E, mano, vamos finalizar quando sair o clipão, mano. Porque dessa oportunidade pode ser você te trombando na rua ou ele dando oportunidade pra outras pessoas aí. Nós vai curtir, mano, show. Primeiro camarote que você vai ser vendido aí vai ser nosso, mano. Vai estourar a champanhe lá, ó. Olha as motocres. Aí, rapaziada. Ó, só pra você ver como tá ficando. Põe no finalzinho aí. Salve, teu guru. Vitorioso é o homem que vive na fé do senhor. Eu voltei. Cadê? Manda aí, manda aí, manda um pedaço, ó. De Ber, de Berking vou passar E vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá E ela jogando a boca E de XJ vou passar Vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá E ela jogando a boca E ela, ela, ela E ela, ela... E aí, manda um pedaço, ó.